E aí jovens como é que tá hein aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech e hoje eu queria conversar com vocês aqui que tal não sei tá o que que acontece esses dias para trás eu vim aqui trouxe para vocês a informação que o Poco F5 Pro seria o mesmo Redmi K60 ainda essa informação prevalece só que segundo matéria do TudoCelular eles terão uma diferença enorme e não é a bateria tá e eu vou conversar sobre isso aí com vocês logo depois que vocês descerem aí se inscrever no canal e a gente conversar tá jovens o que que acontece porque esta né que acompanha que o canal sabe que eu gosto de usar deve China e vários outros aí conseguem usar deve China que vocês achar uma coisa só só o que que vocês me acharam que vocês acharam da minha roupinha de monge tá da minha roupa de monge que que vocês acharam da minha roupa de monge hoje que eu fui perceber que essa blusa parece blusa de monge cara é uma merda o que que acontece que quem acompanha que o canal sabe que é tanto eu quanto blindado nós gostamos de modificação e nós compramos a parede da linha pouco é justamente para usar a deve China né que abriu a China porque normalmente os celulares da pouco é feição e são extensões ou seja são o mesmo aparelho lançado lá na China e de outras formas aí só que aí o que que acontece aí é onde entra o problema é onde mora o perigo então vamos lá o redmi o pouco F5 Pro na linha F5 eles dividiram a linha pouco F em três categorias o F5 o F5 Pro e possivelmente o F5 GT tá que seria o K60 Ultra beleza só que aí jovens o que que acontece quando saiu o o K60 o K60 foi anunciado ele tá liberado já estão vendendo ele lá na China ele foi lançado com processador Qualcomm Snapdragon 8G1 Plus que é o mesmo processador do Xiaomi 12T Pro beleza só que aí que tá segundo matéria do TudoCelular ele apareceu no GeekBank no benchmark do GeekBank com um processador Snapdragon 8G1 ou seja o pouco F5 Pro até então tá isso não é nada confirmado certo ele estará com processador 8G1 não o 8G1 Plus apesar dos números parecidos são processadores diferentes tá e aí é que tá eu não sei como comportaria tá a questão de instalação de um se serviria ou não tá nós temos vários vários aparelhos aí com código diferentes que tem a mesma um certo é mas uma coisa eles têm comum que são processador certo agora pode ser um bug do GeekBank que em vez de mostrar o 8G1 Plus mostrou 8G1 pode ser pode ser então nós teremos é a confirmação disso apenas quando ele foi lançado oficialmente tá para você que só quer comprar o aparelho e vai usar um Global e não vai ligar para isso essa informação não vai fazer diferença nenhuma tá apesar que o 8G1 Plus ele tem um processamento superior e um gerenciamento de bateria muito melhor com relação ao 8G1 e também a questão do superaquecimento tá o 8G1 ele superaquece muito e no 8G1 Plus esse superaquecimento foi corrigido tá eu tenho o 8G1 Plus aqui eu posso falar com vocês é meu aparelho de uso pessoal uso para tudo e o processador é muito bom tá independente do que você tá fazendo com isso você tá jogando multitarefa câmera o que você quiser o processador muito bom tá E aí é que tá eu queria saber a opinião de vocês se ele vier com 8G1 vai ser um downgrade ou vocês acham que não vai fazer diferença nenhuma ou para você que quer comprar usar o Poco F5 Pro para usar dev China você acha que vai dar para usar você acha que é melhor esperar e ver os reviews benchmarks e todas as outras coisas para ver se vai realmente ser assim eu queria muito saber opinião de vocês beleza grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau